A Páscoa está chegando e nós podemos fazer a diferença. É, neste momento difícil, apoie a artesã, o artesão, a manualista, o pequeno produtor, a lojinha do seu bairro. Vamos manter o dinheiro circulando em nossa comunidade e ajudar a manter a renda de quem mais precisa. Venha com empreender e vender nesta causa, compre da artesã.